E aí, caradinhos, como vocês estão? Estão tranquilos? Hoje iremos começar o nosso quadro novo, o quadro de entrevistas. Estamos aqui com o nosso convidado, o professor Francisco, que vai aqui fazer uma apresentação breve para vocês. E vai ser muito legal. Acompanha aqui o Ninja, hein? Tudo bem, Ninja? Tá bom, Francisco? Prazer. Tranquilinho? Satisfação, estou no seu canal. Agradeço muito o convite. Legal. Francisco, você pode falar um pouquinho aí da sua formação, como você trabalha, como você processa as suas atividades aí? Eu sou professor de filosofia já há 20 anos quase. Não lembro acreditar que eu tenho 42. Ah, eu tenho um corpinho bombado de 18. Ah, também, né? Isso aí, hein? Sou professor de filosofia, sou escritor, tenho duas obras publicadas, escrevo para jornal, no jornal grande lá do Paraná. E, assim, gosto muito do que eu faço, sou apaixonado por dar aula e também tenho um... Sim, você também é professor, sabe muito bem o quanto é cativante fazer esse tipo de... Com certeza, com certeza. Daradinhos, vocês estão presentes aqui com uma pessoa nota mil, um sujeito espetacular, uma formação incrível, um cara que vai trazer muitas coisas boas para vocês aí. Tá bom, Daradinhos? Vou explicar para vocês a dinâmica qual vai ser agora. A dinâmica vai ser o seguinte, a princípio vai ser um quadro de perguntas para o nosso querido Francisco. Logo a seguir, vamos fazer um teste ninja. Tudo bem? Um teste para ver se ele vai responder tudo direitinho aqui. E, por fim, Daradinhos, vai ter o desafio ninja. Vamos ver se esse mestre Francisco irá conseguir fazer o desafio ninja. Vamos lá, Daradinhos? Daradinhos, vamos à primeira parte da dinâmica aqui, com as perguntas para o nosso querido Francisco. Vamos lá, Francisco. Tá pronto para responder Daradão? Então vamos lá, então. A primeira pergunta seria o seguinte, como foi o processo de escolha da sua carreira? Essa pergunta é bastante complexa, mas basicamente eu escolhi uma carreira difícil, que é a filosofia. E escolhi um pouco tarde, porque antes de eu pensar em fazer filosofia, eu tinha feito artes plásticas, e antes de ter feito artes eu fui formado em técnico químico. Meu Deus do céu! Eu trabalhava numa empresa química, conheci uma pessoa, fiquei mais próximo de um amigo meu, que estudou comigo no ensino médio, que trabalhou comigo nessa empresa. Fiquei mais próximo dele. A gente começou a estudar história junto. Me incentivou pra caramba a estudar história, enfim, me tive uma vocação, um chamado, vamos chamar esse nome, pra fazer filosofia. Só que eu tinha medo. Morria de medo de fazer filosofia. Mas porque... É, filosofia não é uma matéria comum, não é uma disciplina, uma área que as pessoas estão... Direito, engenharia, medicina, porque muita gente tá afim dessas carreiras. Quando eu era adolescente também era assim. Então, filosofia... Eu tinha muito medo de chegar na minha família, eu trabalhava numa empresa de química e quebrar esse parâmetro, né? Quebrar isso. Como que vai ser? Então, precisei de muita calma, paciência e um baita desafio ninja. E coragem, hein? E coragem. Só que eu não fui fazer filosofia, fui fazer arte, eu achava mais fácil, estava trabalhando numa empresa, como eu falei, de química. Fui fazer arte e fazia junto. Arte e trabalhava. Então, pagava a minha faculdade de arte. E lá na faculdade de arte, eu conheci um professor, e eu acho que isso, pra mim, tem que ser deixado muito registrado na minha carreira, porque eu conheci um professor chamado Frederico. Ele era um professor de História da Arte e Filosofia da Arte. E eu era fascinado pelas aulas dele. Assim, era um cara que me... Sabe, aquele professor que te ilumina, de verdade. Te deu um norte. Te dá um norte. E ele foi a pessoa que mais me incentivou a fazer filosofia. Ele dizia, aqui não é o seu lugar. O seu lugar é fazer filosofia. Você está no lugar errado. Você está fazendo arte, eu sei que você gosta, mas o seu negócio é fazer filosofia. E aí eu fiquei com isso na cabeça, fui atrás de vestibulares, fui atrás de faculdade, e comecei a fazer filosofia por incentivo de amigos, que eu não tinha coragem, mas aí quando eu conheci um professor, acho que esse professor era ninjão, hein? Você vê? É. O professor foi tudo pra você, né? Foi muito bom. É. Muito legal. E aí, Danadinhos, tá vendo? O cara é um ninja também. Um ninja da filosofia! Vamos agora à segunda pergunta para o nosso querido Francisco. Francisco, quais foram os maiores desafios que passou com a sua escolha na carreira? O primeiro é convencer a minha família de que era uma carreira viável. Mas a filosofia não é bem uma carreira como as pessoas estão acostumadas. Não é uma profissão que eu saio da faculdade e tenho emprego garantido. Na filosofia, você necessariamente vai ser professor. É a primeira carreira que você tem na mão. E na minha época, quando eu me formei em 2007, filosofia ainda não era obrigatória no ensino médio. Isso é gravante, né? A agência é gravante. Eu ia para o mestrado, já era interessante fazer mestrado, doutorado, seguir carreira acadêmica. Mas eu me apaixonei por uma moça aqui de Sorocaba e vim de São Paulo, casei e vim para cá. Quando eu cheguei aqui, 2008, 2009, já estava virando para 2009, filosofia foi... se tornou uma disciplina obrigatória na faculdade, no ensino médio. Aí eu consegui passar no concurso, fui chamado para trabalhar na escola, no ensino particular. Aí minha carreira de professor de filosofia, nesse período aqui, Sorocaba, foi se consolidando. Eu já dava aula de filosofia na faculdade, lá no livro de Forbei, dava aulas particulares. E eu cheguei a dar aula de arte também. Eu cheguei a dar aula de arte no ensino médio, no ensino fundamental. Então assim, minha carreira de professor é longa, mas minha carreira de filosofia foi muito desafio, porque não é um mercado de trabalho. E a outra parte da minha carreira foi começar a escrever. Eu gosto muito de escrever, gosto muito de... Enfim, queria ser escritor, escrever artigo para o jornal, eu gosto disso. Então foi um outro período da minha vida que eu fui crescendo junto com dar aula, junto com ser professor. E está dando certo, eu acho que está funcionando. Mas resumindo, o maior desafio para mim foi conseguir me consolidar como profissional da área de filosofia. Isso é muito complicado. Que legal, você veio aí e encontrou a... O amor da minha vida. O amor, qual o nome do amor da vida? Minha esposa se chama Raquel. Raquel, olha aí Raquel. Transformou esse homem. É, um ninjão agora. Está pronto para a terceira? Sim. Vamos lá, olha agora, não pode ficar em cima do muro, tem que falar direitinho, hein? Tá, direto. Vamos lá. Qual o seu filósofo favorito e por quê? Bom, Nígia, é difícil escolher um filósofo no leque de todos os filósofos que a história da filosofia te oferece. Mas tem um filósofo que para mim foi muito marcante durante a minha formação. Posso falar dois? Não. Só um? Um. O filósofo que mais marcou a minha formação foi o Platão. O filósofo Platão é da Grécia Antiga porque quando eu comecei, antes de fazer filosofia, eu estudava um filósofo chamado Nietzsche. Linha bastante, gostava desse cara. Quando eu entrei na faculdade de filosofia, eu comecei a ter aulas dos maiores especialistas do Brasil em Platão. E conheci Platão de verdade, não só um leitor de final de semana. Conheci Platão como se deve conhecer, como se deve ler. E foi o filósofo que mais me transformou a repensar tudo aquilo que eu acreditava, a colocar o que eu acreditava em novas fórmulas, em novos... um novo jeito de pensar a realidade. E eu sou um leitor muito assíduo de Platão. Estou sempre lendo. Pelo menos uma vez por ano eu leio duas, três obras inteiras. As mesmas. Sempre repito. É um leitor que eu sempre volto. É um cara que... Que legal. Bacana. Bom, agora vou dar o espaço para você falar qual é o segundo aí, mas só citar. Só citar? Eu gosto muito de um filósofo chamado Santo Agostinho. Legal, bacana. Da Idade Média. Mas o principal? O principal Platão. Legal. Vamos a... Você sabe, desculpa, o Platão é matemático. Com certeza. Opa, mas peraí que no teste ninja você já vai aguardar. Espera um pouquinho só. Tá? Vamos à quarta pergunta agora, hein? Quarta pergunta seria o seguinte. Qual a maior dificuldade que seus alunos têm em aprender filosofia, Francisco? A maior dificuldade que eu percebo de imediato que eu pego aluno de 15 anos a 19, então, aqueles primeiros alunos de 15 anos, eu acho que como filosofia não é uma matéria que vem de antes, ela não vem do ensino fundamental, não existe filosofia do ensino fundamental, um ou dois, a filosofia é uma matéria nova no ensino médio. Então, os alunos não conhecem. eu vejo aí um duplo movimento. Há uma vantagem com a vantagem. Se você pega alunos sem vícios, sem vícios de matéria, você trabalha com ele do zero. Ah, e sempre é melhor. Exatamente. E existe uma desvantagem que é o desconhecido. O que a matéria é essa? Nunca ouviu falar? Você vai falar filosofia para as pessoas e ninguém sabe direito o que é. É diferente você falar matemática, ciência, o cara sempre teve, sempre está envolvido. Ciência é uma matéria que atrai muito. Esse é o primeiro desafio para mim. Pegar esse duplo movimento de ser uma matéria nova e ao mesmo tempo ser uma matéria muito estranha. O segundo, para mim, desafio é que é uma matéria abstrata demais. Ela não é uma matéria que você tem a concretude. Em uma aula de biologia, por exemplo, você mostra para o aluno o que está acontecendo no mundo. Mais simples. Mais simples. Em uma aula de física, você mostra o que está acontecendo no mundo. A filosofia é um trabalho do conceito, o trabalho das ideias. Isso é abstrato. Então, para o aluno ter o primeiro contato e entender certas perguntas que são perguntas fundamentais para a vida dele e para a formação que ele tem pessoal e social, acho que leva um tempo para cativar. Eu, pessoalmente, acho que, espero que faça um bom trabalho, porque meus alunos eles são, pelo menos, eu tenho um feedback muito positivo de alguns alunos que, para mim, é um termômetro muito bom de saber se eu estou fazendo um trabalho legal ou não. Olha, Francisco, com tal isso, fique tranquilo, porque é um colega meu de trabalho, danadinhos, e é um professor extremamente querido, competente, como eu falei, nota mil, não é dez, é mil para o Francisco. Francisco, vamos parar, perguntar cinco, vamos? Vamos, você que manda. Vamos lá, sei que você tem algumas publicações, você pode falar delas para a gente? Posso, claro. Eu tenho dois livros publicados, um sobre filosofia política e um sobre bioética. O sobre filosofia política chama Imaginação Totalitária, esse nome é extravagante, é um livro que eu trato de como que formam regimes totalitários, como eles são formados, enfim, é uma obra, assim, de filosofia política. Por que de filosofia política? Porque eu não faço nenhuma investigação da história dos regimes anteriores, nazismo, stalinismo, não faço análise de história dos regimes, eu faço uma análise da formação da mente da pessoa para criar ou formar esses regimes. É uma obra de análise de crença política. E, por fim, é uma obra que eu trato também de como que a violência vai entrando na política, como que a formação política é uma formação que se você não toma cuidado, se você não tem certos cuidados mentais, cuidados psíquicos, você acaba justificando violência. A minha segunda obra é uma obra um pouco mais polêmica, gerou uma certa polêmica nacional, que é uma obra sobre o aborto. Sempre é polêmico, né? Sempre é polêmico. É uma obra, eu costumo dizer o seguinte, Nízia, é uma obra que o tema é polêmico, mas é uma obra que eu não polemizo. O tema é polêmico, mas não é uma obra que eu estou ali para ficar polemizando gracilitamente. Chama Contra o Aborto. É uma obra que eu procurei mostrar, demarcar a minha postura num debate público, muita gente fala do aborto no Brasil, no mundo. Sempre respeitando todas as opiniões, né? Claro, respeitar o diálogo, respeitar a argumentação, só que a obra eu estou demarcando minha postura no mundo. Estou dizendo, você é a favor ou contra isso? Eu sou contra. Por quê? E dou uma série de razões. Coloca a sua posição. Minha posição e analiso as posições. É uma obra que eu gostei muito de escrever, porque foi um desafio para acertar o tom da obra, acertar... Não queria que fosse uma obra panfletária. Não quero dizer assim, olha, eu sou contra o aborto por isso e disso. É uma obra que eu queria mostrar o que eu acho adequado como discutir esse tema do ponto de vista da filosofia, não do ponto de vista do direito, não do ponto de vista do direito penal, do ponto de vista da filosofia. O que a filosofia poderia contribuir para o debate público. Assim, eu acho que é uma obra que tem um certo sucesso, eu estou na quarta edição já, em dois anos de publicação. Então, assim, é uma obra que alcançou um nível de sucesso que eu não esperava. Embora o tema seja polêmico, eu tenho recebido um feedback muito positivo, inclusive de pessoas que estão a favor do aborto e leem a minha obra e falam, poxa, eu esperava outra coisa e você faz uma boa discussão aqui. É um feedback muito positivo. Eu gostei muito de escrever essas obras e, sim, para quem já tentou escrever livro no Brasil sabe o quanto isso é um desafio ultra ninja. É, e aí, Danadinhos, gostaram aí das respostas ninja? Eu, pessoalmente, gostei muito. É o cara, esse Danadinho. Danadinhos, vamos ao segundo quadro. Está preparado, Francisco? Está se preparado, já. Esse quadro é o seguinte, vai ser um quadro de perguntas e respostas com quatro alternativas aqui para o Francisco responder. Vamos ver se ele vai sair bem, preparado aí? Vamos lá, Danadão. Vamos lá, então. Primeira pergunta para você, vamos lá. Qual filósofo e matemático foi responsável pela relação o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos cadentos? Alternativa A, Platão. B, Pitágoras. C, Pernalongas. D, o ninja. Ninja, eu sinto muito, mas a alternativa D não é sua, não. Não é minha? Ixi, Maria. Também não é do Platão e muito menos do Pernalonga. Mas é daquele cara chamado Pitágoras que foi o primeiro a, aliás, um dos primeiros a dar o nome em filosofia. Acertou, miserável. Deixa eu contar uma curiosidade sobre essa teoria, que a gente conhece como teoria do Pitágoras. Pitágoras era de uma seita, a seita pitagórica lá na Grécia Antiga e era tão rigorosa essa seita que não permitia que as pessoas divulgassem o teorema e era jurado de morte quem divulgava o teorema. Isso é registrado na história da filosofia. É puro conhecimento esse danadinho. Vamos agora a segunda. você verá depois. Vamos à segunda pergunta do teste ninja. Segunda perguntinha. Qual filósofo foi matemático, físico e astrônomo? Alternativa A. Platão. B. Nierman Strong. C. Mestre Yoda. D. Galileu Galilei. Olha, eu gostaria muito que tivesse sido o Mestre Yoda, mas lamento não foi. O Platão não foi astrônomo, o Nierman Strong foi a Lua, então, grande Galileu. Acertou, miserável. Vamos à terceira pergunta agora, Francisco. Preparado, né? Vamos lá. Terceira. Qual filósofo ajudou a lançar as bases da geometria no século 3 a.C.? Alternativa A. Platão. B. Arquimedes. C. Sheldon Cooper. E a alternativa D. Doutor Estranho. Gente, eu gosto muito do Doutor Estranho e do Platão. Doutor Estranho eu sei que não é porque ele é recente do século... É muito recente, né? Ele é recente. Mas eu vou tentar fazer aqui um esforço para pensar nas... Pensa bem, pensa bem, hein? Se eu não me engano é a pedra do tempo que o Doutor Estranho tem, agora eu estou com uma dúvida, mas eu vou tentar fazer aqui uma mágica ninja e eu ia falar o Arquimedes, não pode ser o Arquimedes? Não, o Arquimedes, é... Pensa aí. Você não pode ajudar, né? Não posso ajudar. Pessoal da produção? Não pode aqui, os universitários também não, não pode. Tá, então eu estou entre Arquimedes e o Platão. O Platão tem os sólidos platônicos. E você falou entre ser filósofo e o Arquimedes parece que não era filósofo. Exato. Há dúvidas, né? Mas tudo bem. Sim. Vamos polemizar agora, senão eu apanho. É, vai ficar pequeno pra você. A alternativa é o Platão, meu grande filósofo. Acertou. Legal. Liberado. Muito bom, Francisco. Muito bom. Obrigado. Francisco, agora eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem aos jovens que estão nos vendo aí. Tudo bem? Vamos lá? Claro. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que sempre destacar e você que trabalha com jovens assim como eu há muitos anos que estamos aí nessa jornada de ajudar essa molecada a consolidar e a realizar os seus sonhos, a primeira coisa que a gente tem que dizer é desenvolver uma virtude que eu acho que é a virtude mais importante que a gente tem que desenvolver quando a gente é jovem, que é a virtude da humildade seguida da coragem. Uma pessoa que não consegue balancear a humildade com coragem eu acho que é uma pessoa que perde um tempo muito grande para realizar os seus sonhos. Por que isso, Rui? Porque se você não tem humildade, se você só tem vaidade, se você só tem uma hiper autoestima, acha que é o dono do mundo, você vai quebrar a cara rapidinho porque a realidade ela puxa a gente e ela pode ser às vezes muito mais dura do que as nossas pretensões podem acreditar. E a coragem é justamente a capacidade que nós temos de ver a realidade, saber das nossas limitações, reconhecer as nossas limitações e mesmo assim ser capaz de seguir adiante com aquilo que nós desejamos. Então, se você não tem humildade, ou seja, não reconhece quem você é, os seus limites, a sua fragilidade, não reconhece o mundo que você está mergulhado, saber que as suas dificuldades são dificuldades que não vão te destruir porque você tem coragem, coragem de dar o passo adiante e não importa o tempo que você vai demorar para realizar os seus sonhos, não importa o tempo, é ser parceiro do tempo, é ser amigo da realidade e para ser amigo da realidade isso se faz com coragem. Eu acho que é uma mensagem que eu sempre gostaria de passar para as pessoas desenvolver essas duas virtudes porque é assim que a gente não só conquista as nossas profissões mas conquista aquilo que nós somos. Excelente, gostei muito. Fantástico, tá na olhada. Damadinhos, vamos ao último quadro agora. O chamado desafio ninja. Será que o Francisco vai aguentar? Ninjinha, ninjinha. Opa, quero ver, hein? Quero ver se vai ser ninjão. O desafio é o seguinte, é a chamada posição do cavalo sentado. Só os fortes conseguem. Vamos nessa, Francisco? Vamos lá. Pernas paralelas. Muito bom. Puxa o braço. Tô aparecendo um grilo aí. Puxa mais o braço. Desce como se estivesse lá no banquinho, sentado no banquinho. Desce mais, desce mais, desce e para, olha lá pra frente. Subindo devagarzinho, devagarzinho. Aprovado, Francisco! Um verdadeiro ninja! Esse é o meu convidado! Quase! E aí, Danadinhos, gostaram? Gostaram do nosso querido professor Francisco? O cara é ou não é mil? João, obrigado, viu? Um abraço a todos. Foi a satisfação estar com o seu programa. Falou, Danadinhos, aquele abraço pra vocês e até a próxima entrevista. E aí, Danadinhos, Não, eu pensei que no celular. Danadinhos, vamos agora devorar. Só para o segundo quadro! Só olhar para o quadro, lembra? É, é verdade. Ainda não é perdoar. Vamos lá, Danadinhos, vamos ver! Deu, mano. Tela, su... Tela, su... bugou! Bugou, bugou!